25 anos, nós não paga simpatia Skank me a noite, embalou me em dia Se eu quiser eu compro a vista, as casas, as bahia Calma e posturado, geral sabe que eu sou cria 25 anos, nós não paga simpatia No canal do Papatuns, vamos ver o que é desse caô Vi um som do Papatuns ontem, o lançamento aí, brabo Paulinho da capital, ele lembra, você tá louco Vamos ver isso aí Califada não faz Papatuns Ela perdeu no sol de bruxo só pra mim Garota carioca quer me conquistar Já falei pra ela, bebê, não faz assim Vencente e não para, minha joia para Ela perdeu no sol de bruxo só pra mim Garota carioca quer me conquistar Já falei pra ela, bebê, não faz assim Vencente e não para, minha joia rara Eu fiquei preocupado, fiquei preocupado O sorriso dessa preta me deixa desesperado Maneiro que o irmãozinho dela me chama de cunhada Depois do nosso beijo ela parou de responder todos os otários Maneirão nós dois no fim de tarde lá no Vidigal Essa mina me despertou uma parada surreal Essa pele dourada mexeu brabo com a minha mente Ela perdeu no sol de bruxo só pra mim Garota carioca quer me conquistar Já falei pra ela, bebê, não faz assim Vencente e não para, minha joia rara Ela perdeu no sol de bruxo só pra mim Garota carioca quer me conquistar Garota carioca quer me conquistar Já falei pra ela, bebê, não faz assim Vencente e não para, minha joia rara Ela entrando no mar e as ondas obedecendo Ela tira meus estresse mas não é horrível teu Se ela sorrir pra mim ou meu coração estremece Meu Deus do céu, tu é tão linda, a ficha ainda não caiu Que a gente tá ficando, que eu tô gostando E se eu não me engano, você tá também Eu vou ficar de canto, eu adoro esse crime Se tem pinta bom, pra fazer um neném preta Vem caindo em beijo, fala que eu sou seu tatega Não quero mais outra vida, eu só quero você, tá? Então vamos ficar, junto olhando o mar Eu só quero te admirar Ela pegando o sol de bruxo só pra mim Garota carioca quer me conquistar Já falei pra ela, bebê, não faz assim Vencente e não para, minha joia rara Ela pegando o sol de bruxo só pra mim Garota carioca quer me conquistar Já falei pra ela, bebê, não faz assim Vencente e não para, minha joia rara Essa música aqui eu fiz só pra te ver olhando o mar Gostosa Rapaziada, pega a visão Massa, eu tô no sol, Calipa Tá maluco aí Nós temos respeito, maior poseirão Alto, verso de cria Cê é louco, tá gamadão Gamadão, poseirão Cê é louco, sai nenhum, só versão de cria Só versão romântico Mano, não tem a voz da hora Instrumental é aulas Caralho, maneirinho, parceiro Ficou um acústico, mas não ficou uma pegada muito acústica, tá ligado? É um acústico, mas, porra, maneirão Cê explica não, mas o bagulho é muito doido Cê tá ligado Tô maluco, barulô, barulô Eu, manito, apaixonado, né, parceiro? Tô neurônico, camadão, pô Rapaziada, vejam só o vídeo, se vocês acharam Tamo junto e misturado Pra ainda ajudar as crianças Rolando e topo pra não agravar aquele reto E é nó, é natural TEM!